Música Se eu pudesse demonstrar tudo o que sinto São minhas lágrimas caídas em meus olhos Pessoas que eu amei e considerei Me julgar e me apontar, fazendo eu chorar Pessoas que eu amei e considerei Me julgar e me apontar, fazendo eu chorar Deus, vem me ajudar Eu estou cansado de caminhar Oh Deus, eu sei que isto vai passar E o gigante que se levantou Já caiu pelo poder da oração Já caiu pelo poder da nossa comunhão Já caiu pelo poder da oração Já caiu pelo poder da nossa comunhão Já caiu Já caiu Já caiu Já caiu pelo poder da oração Obrigado.